Aqui nós estamos na Avenida Central, em frente à escola John Kennedy, os profissionais aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão fazendo aqui mais uma lombada, uns quebra-molas maiores e garantem mais segurança das pessoas no trânsito. Aqui é uma escola, houve a solicitação e os profissionais da Secretaria de Infraestrutura já estão trabalhando nessa área. Algumas regiões da cidade estão ganhando esse tipo de quebra-molas maiores, é um elevado na realidade, que permite que as pessoas passem sem nenhum problema e que o trânsito seja controlado, haja um controle maior da segurança das pessoas. Aqui a lombada é bem larga realmente. Trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, olha só, realmente. E aqui os profissionais fazem uma outra, lavando aqui, é para poder equilibrar. Aqui era outra lombada, o pessoal está colocando bem na frente da escola ali, para poder exatamente atender a demanda aqui da região. Estamos na Avenida Central, bem próximo à refinaria.